Mais alto é sante, bebe água de lá, quem se inscreveu no canal se inscreva, deixe seu like, ative o sininho Amigos, estamos com a história aí, dessa embarcação, que a gente conseguiu resgatar essa história Vou mostrar a primeira embarcação para vocês, para depois a gente contar a história direitinho E aí, essa embarcação aqui, ela tem 10 metros, por 2 metros de largura, toda em fibra E aí vocês estão vendo, a gente fez essa estrutura aqui, que ao longo, vocês vão entender o que é a viagem, o que aconteceu Mas é isso aí galera Aí para vocês, para vocês que não sabem, essa embarcação estava enterrada na lama, tinha 20 anos 20 anos, né velho, 20 anos, e a gente conseguiu essa embarcação através de um amigo E essa embarcação, ela conta a história de uma família, né velho Na realidade, essa embarcação, ela conta a história da evolução Da evolução do passeio, do transporte náutico de Nicanadiras Essa embarcação, ela tem 40 anos que foi feita, foi feita em Porto Seguro Pelo João Rafael, hoje falecido O pai de Júnior também, que hoje falecido, Júnior do Catamarã, mais conhecido E assim, essa embarcação, ela tem uma grande história da família Que estava jogada, e eu consegui com eles, né Eles me doaram, consegui a licença para a gente resgatar essa embarcação E no dia, a gente cavando, vocês vão ver nas fotos que a gente vai botar Eu cavando essa embarcação, a gente não conseguiu registrar que eu comecei a entrar cavando às vezes à noite Por causa da questão da maré E eu cavando essa embarcação, e queria saber como é a história, né De um dia uma embarcação dessa, por que ele fez Porque essa embarcação tem mais de 40 anos, ela falou para mim Então a embarcação tem mais de 40 anos Hoje as pessoas ainda tem um certo preconceito, uma certa resistência com fibra Para você ver, mais do que nunca, é que a fibra é o tanto que é resistente Essa embarcação tem 40 anos, mais de 20 anos enterrada Estava lá, ó, e você vê como é que está a estrutura A gente foi, conseguiu resgatar Vocês vão ver ao longo da viagem, a Enio registrou A gente não conseguiu registrar, porque a gente está sem telefone também Não é toda hora que dá, porque o telefone pode cair na água, a gente se ocupa muito A gente se preocupa às vezes mais com a viagem do que com o registro, né Infelizmente a gente tem essa falha, que o certo era a gente registrar tudo A gente conseguiu trazer ela com o motor de rabeta, né Tony Black, que é o motor de rabeta que eu tenho a diesel E assim, foi realmente uma saga para a gente Foram quatro finais de semana Que a gente foi para lá, saí daqui, até postinho da praia A gente demorava quatro horas de viagem Na embarcação com o motor de rabeta Para chegar lá, fazer todo o processo O lugar para dormir, a gente conseguiu dormir numa varanda A gente mesmo fazendo a nossa própria comida Então você vai ver o passo a passo E essa embarcação, assim, vai ser uma história, né Essa embarcação é relíquia de canavieiras E eu me achei, assim, na obrigação Para mim, está sendo um massa, uma honra, velho Estar hoje cuidando da embarcação dessa Porque, como eu falo direto Eu vim para fazer a história, não vim para contar, né Então, essa embarcação é uma embarcação histórica De canavieiras, de fibra Se fosse uma embarcação de madeira, não tinha mais nada Então, está mais comprovado Do que a galera aí, às vezes, tem muita gente que tem dúvida O tanto que a fibra é resistente Essa embarcação, vocês vão ver na foto É inexistente Inexistente mesmo A gente conseguiu essa estrutura aí, gente Vocês estão vendo de mangue aí É uma estrutura improvisada Porque ela, como ela encheu de lama Ela partiu Vocês vão ver lá toda a partida E aí, para a gente navegar A gente teve que fazer essa estrutura Para ela não estar se mexendo muito Porque ela tinha umas bordas de madeira Você vê que tem É o local dos bancos, né Tinha o local da casaria E aí, isso tudo Com o longo do tempo Foi perdido Então, ela ficou mexendo Mas é o maisênio aí Que está filmando, velho Era guerreiro também Junto comigo aí A gente conseguiu Em primeiro lugar, só agradeço a Deus Em segundo lugar, aênio A família também Que nos permitiu a gente Pegar essa embarcação Porque Estava lá jogado também Eles poderiam dizer Não, deixa aí A gente não tem interesse Mas Vamos botar para rodar Isso aí é o primeiro passo De uma grande história E a gente vai botar essa embarcação E o nome dela é Flor de Lis A gente vai botar Flor de Lis De novo para rodar Já está rodando, né Já navegou Depois de 20 anos Flor de Lis volta para Canavieiras Mas ela vai botar o auge, né Dos seus tempos aí de ouro E eu acredito assim Você que está no canal Que quiser deixar Alguma pergunta Você que já teve alguma história Na Flor de Lis Então, eu te agradeço Mas valeu, galera Fui E a gente vai deixar lá Nossa viagem Valeu Oi, pessoal Vou fazer um videozinho rápido Aqui para vocês Eu estou com um projetinho De um amigo meu aqui Ele vai dar um Talentozinho Nessa 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 barca aqui E aí, meu amigo Trabalhozinho Para tirar ela Dali de onde ela estava Botamos aqui em cima Limpamos direitinho Agora vamos dar lavada Restaurada Botar ela para boiar E aí vocês vão ver O desenrolar Dessa história Viu Vai olhando aí Depois vocês comentam O que você achou Da barquinha Aquela banda ali Está quebrada Ele vai ter que restaurar Se precisarem de Barca de fibra Uma nutrição de fibra Ou qualquer coisa em fibra Fala com o Gessé Porto Grande Ele dá um jeitinho Faz por encomenda Faz no modelo que você quer Sem Muita conversa Enrolação É só conversar com ele Olha lá A barcona é esquisita 10 metros de comprimento Por quase 3 de largura Mas é isso Valeu Galera Estamos aqui Com a embarcação De fibra Que a gente está Restaurando aqui Estamos estruturando A nossa estrutura Já estava enterrada Na lama Mas a gente conseguiu Restaurar Estamos Puxando a praia Aqui perto de Comandatuba Mas é isso aí Galera Você que quiser Embarcação de fibra Entre em contato Com a gente Que a gente faz Qualquer coisa Valeu Fui Fica aí com a imagem De Puxim Da praia De dentro Do caso Pronto Estamos indo aí Para a canavira Levar a embarcação E essa está no piloto Ali Está pilotando Então São exatamente Acho que é 5 horas De viagem Que essa falou E a gente vai Para lá Para a canavira Ficamos aqui No Puxim Puxim aqui No fim da praia Estamos indo Lá para a canavira Olha que lugar bonito Aí É levando Essa embarcação Que a gente resgatou E com ela Uma grande história Mas a história Fica para depois Entendeu Mas é isso aí Vamos aqui Devagarzinho Quando a gente estiver Chegando lá em canavira Eu gravo outro vídeo Oi pessoal Olha eu aqui de novo Meu amigo Já saiu ali Se voltando aí Esse monstro Papai é galho É árvore É o negócio Na frente É o outro atrás Mas a gente está indo Estou indo aí Estou tentando passar aqui Na Cuba da Tiririca Aqui É um lugarzinho Meio complicado Aí está indo Devagarzinho Zaratoi Vamos lá Vamos lá Vamos lá Estamos indo devagarzinho Aqui Meu lugarzinho É estreito E aí Vamos lá. Pessoal, é isso. Valeu. Quando chegar lá na barra eu te mostro. A barra eu te mostro. A barra eu te mostro. Aí canaveiro aí Mais tarde ele vai gravar um vídeozinho Contando a história Dessa barca Vai chegando aqui Igual vocês acompanharam Nos últimos vídeos aí A gente disse que ia trazer ela Estruturamos ela aqui e trouxemos Mas agora já estamos chegando aqui Fica aí um pouquinho Quando ele está chegando Vou para frente aqui para ajudar ele Está ali, estacionado ali o catamarã É dele também Ele está ganhando Abriu a frota aí Mas está chegando Vou desligar aqui que eu vou precisar Usar as duas mãos Valeu, obrigado por tudo E aí pessoal do pai Mais um vídeozinho rápido para vocês Daquele jeitão Olha lá Falei que a gente ia botar a barquinha para Para dentro d'água Está lá Depois Um camarada chamado Gessé Vai contar a história para vocês Dessa barca aí Mas é isso Já está dentro d'água Já está flutuando Não tem muito furo Só tem uns dois furinhos aí Coisa besta também Mas é isso E o desfecho dessa história Eu vou mostrando aí devagarzinho Agora só foi a Botar lá dentro d'água Que era o mais difícil A gente já fez O resto aí é Moleza Valeu Próxima vez eu mostro por dentro aí Ela andando um pouquinho Mas é isso